Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu sou paulista, gosto de samba Na barra funda também tem gente bamba Somos paulistas e sambamos pra cachorro Pra ser sambista não precisa ser do morro Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu vou mostrar, eu vou mostrar Que o povo paulista também sabe sambar Eu sou paulista, gosto de samba Na barra funda também tem gente bamba Somos paulistas e sambamos pra cachorro Pra ser sambista não precisa ser do morro Pra ser sambista não precisa ser do morro Pra ser sambista não precisa ser do morro Ih rapaz, Zeca da Casa Verde é meu eterno companheiro Tá afastado do samba agora por motivo de saúde e tudo Tá em casa com negócio de diabetes Mas a gente com todo esse tempo de vivência Nós só fizemos um samba junto Zeca de Mococa Mas também criado ali no pedaço É aquela região lá em cima Onde tem um samba bom Tem de lá as coisas que eu colhi também daquela região Mococa, que são do Boa Vista lá Pra aqueles fundos lá, né? Vargem Grande, pra aqueles lados lá Então a gente tinha um amiguinho E tinha lá a nossa escolinha Os garotos da Grete Garotos da Grete E tinha o Benedito Benedito passou o ano todo ensaiando a bateria da escola Não, era Pitador, naquele tempo chamava Pitador Não, não, que diretor de bateria Isso é agora Agora eles são maestros Agora eles são maestros, regentes Então a gente chegou na hora da escola sair Não, você não vai dirigir a bateria não Tiraram Aí o neguinho chorava, coitado Aí o Zeca chegamos num canto lá e fizemos um samba pra ele